Isto é difícil. E aqui já temos o Japão. Que vem para esta final com 16.600. Veio em terceiro lugar. Eu continuo indo ao mundo que nós conhecemos. Uma vez que você me olhou ao lado de mim. É inacreditável, é inacreditável. O mundo que nós conhecemos. Quando nós dois nos amados. E todos os brilhantes de luz. E todos os brilhantes de luz. E todos os brilhantes de luz. Dias que você me amava. E todos os brilhantes de luz. E todos os brilhantes de luz. E todos os brilhantes de luz. Todos os brilhantes de luz. You used to love me Over and over I keep going over the world With you Foi ali uma invitação Mas consegui ela própria E achou que aqui não via bem Pensavam que o Frank Sinatra Tinha acabado no seu tempo, mas não O Frank Sinatra Pelo menos o resultado final Quer pelo entusiasmo das treinadoras Quer pelo entusiasmo das próprias ginastas Ter sido Além, talvez, ou pelo menos Não ficaram abaixo das expectativas Daquilo que esperavam Vamos ver a classificação Elas ficaram à frente da Ucrânia no concurso geral A Ucrânia ocupa para já A segunda posição com 16,650 Vamos ver o que diz O júri em relação à atuação do Japão Elas estiveram bem Estiveram bastante certas A nível do sincronismo Foi bastante bom São ginastas Ao nível da experiência Têm menor experiência que a Ucrânia Mas conseguiram E terminaram muito bem 17,050 E...